O Estado paga 11 milhões por ano a funcionários que estão no privado. Troika chega amanhã a Lisboa para a quinta avaliação do programa de ajustamento. Espanha volta amanhã aos mercados para se financiar. Candidatos à RTP vão ter de pagar entre 60 a 100 milhões de euros. Escalada do preço do petróleo leva a novo aumento nos combustíveis.